A TV Interamericana do Brasil apresenta... Estrelando Rick Jason, dublado por Newton D'Amato. E Vic Morrow, dublado por Álvaro Aguiano. Tradução Alan Lima, direção de dublagem Newton D'Amato. Ator convidado, Jay Novello, dublado por Alberto Pérez. Versão brasileira, TV Cinecó, Rio de Janeiro. Episódio de hoje, A Cidade que Desapareceu.